Tô fazendo aqui, hein? Vai ser por aqui, mano. Sim, senhor. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping e acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano. Esquece, estourado. Salve, Thiago. Esqueci de abrir no ping, velho. Ele tá seco, velho. Olha a fumaça! Caramba! Bombão em pé! Pinchot! Asequentado! Fogo no burado! Black bomb! Fire in the hole! Olha a fumaça! Bombão em pé! Bom do pé! Fogo no burado! Bomba localizada! Ativarem a bomba na Ar! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Segura essa granada! Bomba localista! Boli way! Cara! Olha o doidão! É tópico no buraco! Olha o que é treinta aqui! Olha só o que é treinta aqui! Tem um buraco! Ele não tem um buraco! É tópico! Então o buraco está indo trabalhar para o sangue! Ah, ué! Granada de fumaça! Carcinha! Mano, tô jogando contra os top 100 aqui, cara. Cês moleque é ruim tão ruim, velho. Bom plantado aí, bom bebê! Bom plantado aí, bom bebê! Bom bebê! Bom bebê! Bom bebê! Olha, você até que mandou bem! Granada de fumaça! Bom bebê! Ué, mano. Mas a conta tem tudo, né? Isso que eu compondo. Salve, meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de DP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Uma copy por 15 VIP, velho. Aquela conta tem mais VIP que a minha. Fogo no buraco! Tô sério, velho. Caralho! Caralho, cara! Ah mano, trocaram os botão, velho. Tô vendo como tô conseguindo pular, mano. Caralho! 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 Legal, velho. Tô subindo esse carrinho. Caralho! Cal 궁ú! Moiuité! Cuidado com a bang! balancingou! Caralho, machuji! É bem código que pô! tá pedindo pra lançar mano, esse anel da ranqueada não marca não? que bosta nem vai saber se eu acertei pra também eu acho que você vai ver que bai bai a missão foi um sucesso as duas mulher três funda puxando puxando o canobê a granada de fumaça tem que ver com meu cupom lá mano acho que não deve ser nem da real cuidado com a bang eu acho que é bom estar aqui eu acho que é bom estar aqui bom bom Pumba aposta no ar Granada de fumaça Cuidado com a Bang A missão foi um sucesso Adoro Trabalho extra igual a mais dinheiro Olha a fumaça Não atira aí galera 99 do cromado 99 de um vivo aí Vai ser por aqui Sim senhor Foi você que smokou aqui? Foi Seu cato meio Pode ter passado meio já Mas seu cato tá meio Funda 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 Tem base e arco da base Eu derrocho a minha aqui Tem nem aqui em cima Eu acho que eu escutei também E tem em fundó Funda Funda O cara tá de C4 na torre Eu tenho que peraí da Eu não tenho mais Eu tenho mais Ele é o Tava na base Fade 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 Tá na tela. Olha a fumaça! Cara, eu não sei mais tipo a sua base. Você gosta de fumar embaixo da ponte? Tá só um meio, cara. Botei. Cuidado com seus olhos! Vai se foder, o cara tá meio, mano. Fogo no buraco! Pariu, cara. Ô moleque é ruim, mano. Vai perder que fica nerd, mano. Pode, pode. Vencemos! O Global Risk venceu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Podem copiar, mas o original só existe Um E o fim